Olha, girando com mais informações, está preso o motorista suspeita de causar um acidente que matou um mototaxista de 32 anos na cidade de Areal. A mulher que vinha na garupa ficou gravemente ferida. O detalhe da história é que esse motorista bateu na traseira da moto porque ele pilotava junto com a ex-mulher. Ele fez de propósito. Ao vivo eu vou chamar o Rafael Gonçalves. Ô Rafa, tudo de propósito, pré-meditado, né? Boa noite. Segundo a polícia, sim, viu, Fábio? Tudo premeditado, a maldade elaborada para acabar com a vida da ex-companheira. Muito boa noite a você, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, com Cidade Alerta Paraíba. O suspeito se apresentou na tarde de hoje na sede da Delegacia de Esperança, acompanhado de advogado. Rafael Bibiano, de 24 anos, estava presente com o advogado e disse que não tinha a intenção de atropelar e matar a ex-companheira. A versão está sendo investigada pela polícia civil. O que se sabe até então é que ele não suportava o fim do relacionamento com a vítima, a Eliane Monteiro, de 41 anos, e decidiu, na manhã deste domingo, colocar um fim, atropelando ela, enquanto ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um mototáxi que morreu na situação e não tinha nada a ver com a relação dos dois. O delegado Danilo Orengo deu detalhes sobre a prisão. Vamos conferir. Ação extremamente pontual da polícia civil, tendo em vista que, de forma extremamente celere, representamos pela prisão temporária do envolvido, dentro do plantão do Poder Judiciário, conseguimos a expedição do mandato de prisão, que foi dado o seu devido cumprimento. A pessoa que se envolveu nesse acidente, automaticamente, vai responder por seus crimes, por seus atos, e agora permanecerá na cadeia pública de esperança, à disposição da justiça e, consequentemente, responderá os seus atos. A gente confirma a versão trazida para a polícia civil com relação à questão de violência doméstica sofrida por ela. Inclusive, ela teve até o WhatsApp dela clonado por este indivíduo que foi preso hoje pela polícia civil, aqui na sede da delegacia seccional, no momento em que ele foi apresentado, por seu advogado, à nossa presença. Acompanhado do advogado, Rafael Bibiano disse que não teve a intenção de matar. A questão, lógico, não é acreditada pela polícia. O advogado dele se pronunciou. Ele nunca foi casado com a vítima. Houve, sim, no passado, um relacionamento muito breve. Então, ele não teria motivação nenhuma para ceifar, tentar ceifar a vida da mulher, da sua ex-namorada. Como também do mototaxista, que fatidicamente conduzia a motocicleta, a qual se envolveu com o acidente automobilístico. A tese da defesa, e será apresentada oportunamente, que trata-se de um crime de trânsito. A Elaine, ela trabalhava na cidade de Esperança e fazia esse percurso para a Areal constantemente. Quem trabalhava fazendo também o trabalho, serviços de mototaxi, era o Adailton Borges dos Santos, de 32 anos, conhecido como Pipoca. Um homem, pai de uma menina, de 9 anos, casado, que, para ter uma renda extra, fazia os serviços, né, durante a manhã do domingo. Dia que ele não escolhia para trabalhar, mas decidiu para colocar as coisas dentro de casa. Foi durante essa corrida, onde a Elaine chamou ele para fazer, com valor aí de 20 reais, que, infelizmente, o mototaxista foi atropelado e arremessado, né, a uma distância da pista onde ele estava, entre a cidade de Areal e Esperança. O carro do suspeito, o Rafael Bibiano, caiu dentro de um açude e lá mesmo ficou. Ele conseguiu fugir em seguida. A família, na tarde de hoje, no bairro de Mangabeira, deu o último adeus ao mototaxista, que, enfim, deixa saudades e também um sentimento agora de justiça. O enterro aconteceu no cemitério do Cristo. Vamos conferir como foi esse momento de muita dor e comoção, também de apelo por justiça, feito pela família do Adailton. Olha a situação da mãe do Adailton Borges dos Santos, de 32 anos. Nós estamos aqui em João Pessoa, no bairro de Mangabeira, acompanhando o velório desse trabalhador que, infelizmente, morreu sem ter nada a ver. Morreu vítima desse acidente. Ele, inclusive, não ia trabalhar nesse final de semana. Decidiu ficar com a família, mas, por insistência da passageira, ele acabou pegando essa corrida de esperança até a areal. E o resultado, infelizmente, foi a morte dele. Foi o que aconteceu, essa tragédia com meu filho. E meu filho, cidadão de bem. Meu filho nunca foi de fazer coisa errada nesse meio do mundo. É um pai de família. Homem trabalhador. Trabalhador. Meu filho não é nada que ele pensava que era. Ele pegou a pessoa errada e eu quero a justiça. Quero cobrar a justiça disso aí. Como é que está hoje? A senhora tem nora, tem neto. A esposa está inconsolável, né? Está inconsolável. Ela está, não podemos falar, não quer sair de qualquer momento que é nada. Eu estou aguentando porque estou sendo forte. Mas quem sabe que estava a dor, sou eu, sim, filho. Ele é um bom pai para a filha dele, só tem uma filha. Ele pegou a vida do meu filho, da minha família, do senhor e da minha família. Acabou comigo, deixou em minha família, deixou em tudo. Acabou com a família do rapaz, matou o rapaz e a menina está em estado grave. Rapaz, eu queria... Esses caras que se acham muito machão, sabe? Não se acham o brabão, o machão, o dono de tudo, sabe? Ele devia ser macho o suficiente, sabe? Para chegar na polícia e dizer assim, não, não quero advogado não. Assume a culpa, poxa. Você não é o cara? Não é o fortão? Então, não é? Então vai lá na polícia e diz assim, não quero advogado não. Me apresentei, sabe? Foi eu mesmo que me matei. Aí eu não quis matar. Homem, para cima de mim, rapaz. E o pior é que está tudo sentado nessa lei brasileira. Nessa lei brasileira. Eu já falei mais de uma vez. Que não me representa e não representa a vontade.